É, cerca de um terço das ocorrências que o CIOP recebe, sobretudo no final de semana, é sobre perturbação de sossego. Perturbação de sossego é exatamente esse tipo de festas ilícitas que ocorram, né? Importante salientar que muitas pessoas dizem assim, mas a polícia foi fazer uma abordagem numa festa ali na beira molhada porque é uma comunidade. Não, negativo. A polícia, ela só nessa, no mês de fevereiro, nós cobrimos mais de 430 eventos em todos os bairros da Paraíba. Nós cobrimos eventos em Manaíra, em Tambaú, mas também cobrimos eventos na Torre, no bairro São José, cobrimos eventos no Rangel, no Cristo, em todos os locais. Agora, para que o evento ocorra, precisa de pelo menos três licenças. Uma, uma licença de utilização do solo, uma outra licença do bombeiro, uma outra licença que é dada do meio ambiente, que pode ser pela Sudema, se for um evento aniversário lá, ou pela Semana, na prefeitura. Então, a polícia, ela combate festas ilícitas, ou seja, festas que perturbam a comunidade, né? Como eu disse, mais de um terço das solicitações do CIOPE, no final de semana, por participação de sossego. Então, logicamente, se o evento, ele ocorre de forma ilegal, independente do bairro que esteja ocorrendo, em tendo ligações para o CIOPE, em cena a polícia acionada, nós vamos estar indo verificar se o local está autorizado a ter ou não o funcionamento. Esse caso em específico, lá na beira molhada, muitas reclamações da população, devido ao som, devido à utilização de drogas, de arma de fogo, o que, inclusive, se comprova, porque um elemento estava fugindo da polícia exatamente porque estava armado, né? Então, só essa ida da polícia se justifica. Quando as pessoas ligaram, quando as pessoas acionam a polícia, porque realmente viram que pessoas estavam armadas. Tanto que nós apreendemos duas armas no local. Mas isso é importante, que fique muito claro para a população, que a polícia militar do Estado da Paraíba, as forças de segurança do Estado da Paraíba, elas são forças amigas da população. E, logicamente, aqueles que estiverem agindo contra a lei, estiverem agindo contra os interesses da maioria, ou seja, o interesse da população, a polícia em ser acionada, nós vamos estar presentes e eu estarei presente pessoalmente. Até porque eu não sou o comandante, Samuca, de mandar fazer. Eu sou o comandante de ir à frente. Porque se tiver qualquer problema, quem responde sou eu. Muito bom. Ele falou aí, endossando o que ele falou sobre a questão de ir à frente, se comanda pelo exemplo. Você foi militar, Samuca, sabe o que eu estou dizendo. O exemplo arrasta. E vou dizer mais uma vez, aqueles que estavam criticando, criticando, criticando o trabalho da polícia, na queda do avião, ninguém é ateu. E na hora do pega pra capar, o povo chama a polícia. É desse jeito. Coronel, hoje, pela madrugada, houve um confronto. A polícia recebeu via CIOP, a informação que um carro palho e quente, vermelho, inclusive roubado, estava indo para o Bela Vista, ali no Cristo Redentor, vamos falar no popular, para o pessoal entender, dar um ataque com outros rivais. Nisso, a polícia recebeu a informação, fizeram um checkpoint, ficaram pontilhando, observando, foram recebidos a tiros e responderam a altura, um morreu e três baleados. É, exatamente. Nós, da polícia militar, a gente sempre lamenta quando há um confronto. Sobretudo quando, nesse confronto, há uma morte. Mas, infelizmente, entre aqueles que atiram na polícia e os nossos policiais, nós sempre iremos preferir que os nossos policiais sobrevivem, e aqueles que atiram na polícia, e assim se fizeram, eles vão morrer. Os nossos policiais, eles são treinados e muito bem treinados.